Fogos iluminam a noite do planeta. Cidades do mundo todo entram numa disputa pela passagem de ano mais festiva. E os nossos repórteres mostram as mais bonitas no Brasil e no exterior. No Quênia, os protestos depois da eleição viram barbárie. 50 pessoas morrem queimadas dentro de uma igreja. Em templos de todas as religiões do Brasil, o 1º de janeiro é dedicado a muitas orações e pedidos de paz. Fracassa o resgate de reféns da guerrilha, negociado por Hugo Chávez. E o presidente da Colômbia levanta a suspeita de que um deles nem esteja mais com os sequestradores. Veja também as corujas que impediram uma festa de réveillon no sul. E como as águas-vivas estragaram o feriadão de centenas de banhistas. Agora, no Jornal Nacional. Boa noite. Neste primeiro dia de 2008, ano de Olimpíadas, a China apresentou ao mundo uma espécie de amostra da grandiosidade da cerimônia que abrirá os Jogos de Pequim dentro de 220 dias. Veja na reportagem dos correspondentes Pedro Bassan e Wanderlei Serbonkini. Assim, à distância, ninguém pode ver. Mas todos têm certeza de que lá dentro, centenas de pessoas passam o feriado trabalhando. O gigantesco Ninho de Aço, o estádio de 91 mil lugares. A maior obra das Olimpíadas vai ser entregue em março. E os chineses já deram 36 provas de que não vão se atrasar. Todos os outros locais de competição já estão prontos. Passear por eles é como ter uma aula sobre a história recente da China. Nem a reforma conseguiu suavizar as linhas sérias do ginásio do vôlei. A arquitetura soviética dos anos 60 revela um país que não gostava de receber ninguém. Os ginásios construídos em 2007 têm a cara alegre de quem quer acolher os outros povos. O governo chinês gastou o equivalente a 70 bilhões de reais para impressionar. É a terceira vez que as Olimpíadas vêm para a Ásia. Mas o encontro entre a tradição olímpica e a tradição oriental nunca foi tão grandioso. Do tamanho de uma das maiores obras da humanidade. No primeiro dia de 2008, o Espírito Olímpico percorreu a Grande Muralha da China. Os primeiros raios de sol do Ano Novo foram festejados pela Dança do Leão. Segundo os organizadores, um milhão de chineses caminharam em diversos pontos. Há 220 dias da abertura dos Jogos, é um gesto simbólico. Significa que, além da muralha, a China está aberta para receber o mundo.